Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mário, e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje é a quarta-feira, gente, olha aqui, olha aqui, é a quarta-feira, sua linda, e essa quarta-feira, ai, vai ficar tão linda a produção, dá um oi aí pras meninas. Um oi, um oi pra vocês, um oi pra vocês. Vai ficar lindo, gente, eu tô tão feliz de tá podendo presentear vocês com duas semaninhas, tá? Tô muito feliz, vai ser o sorteio aí na primeira semana de dezembro, tá? Então, fiquem atentas, vai seguir na Mário no Instagram, o sorteio vai ser lá, não podemos fazer aqui no YouTube, tá? É lista de materiais na descrição do vídeo, se você quiser adquirir o alvejado branco aí também, da nossa parceira, que esse sorteio eu quero deixar bem claro pra vocês, que só vai ser possível pela ajuda deles, tá? Que vai ser sorteado lá no Instagram, a Cristina vai entrar ao vivo lá no Instagram deles, vai me convidar, e nós vamos estar as duas ao vivo e vamos fazer o sorteio pra vocês, tá? Por isso que eu tô pedindo, vai seguindo a Mário, vai seguindo sua casa de utilidades e decorações, que a primeira regra é seguir os dois, tá? Deixa a Mário dar uma picadinha aqui. E pra você que quer esse tecido... Aguinha. Vai, faz uma visitinha lá na loja, na sua utilidade e decorações. Gente, eu escolhi esse floral pra essa quarta-feira, e eu vou te mostrar. Vai ser babado, tá? Que tem que ter um babadinho, né, gente? Olha isso aqui. E aí, produção? E aí, galera? Ó aqui o que vai lá em cima, ó. Aí a gente padronizou, né? Todos os dias da semana viradinha aqui. Eu ainda não sei onde eu vou botar o laço. Aqui embaixo vai o bordado em blaze, que eu vou ter que fazer bainha nos dois lados, né? Olha isso aqui. Talvez a gente coloque o laço aqui em cima. Aí a gente vai ver. O laço é o D-, tá? Então, vamos lá? Primeiro de tudo, nós vamos fazer o preguiado. Vou virar meu pano aqui, ó. Lá do avesso. Dá uma puxadinha aqui, parece que tá bicudinho. Ai, ajeitou. Aí eu vou colocar aqui. Gente, esse meu barrado aqui, ele tem 1,26 de comprimento por 15 de largura. Sendo que eu já fiz bainha nas duas larguras e em um lado do comprimento, tá? Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Vou usar meus prendedores. Ai, caiu um no chão, produção, por favor. Vou prender já os dois lados, assim, ó. Que daí tudo isso aqui nós vamos preguiar aqui dentro, ó. Tá dando pra minhas meninas verem aí, né, produção? A posição que você coloca aqui, nesse caso, é avesso com avesso, tá? Neste caso aqui, avesso com avesso. Ó. Colocar os prendedorzinhos, que se eu precisar tirar, que às vezes precisa, né, gente? Ajeitar é mais rápido do que os alfinetes. A primeira semaninha, ela tá bem Natal, a outra do sorteio, a última que a gente fez aí no canal. Ela tá bem Natal mesmo. Essa aqui, ela já tá, assim, de um jeito que você vai poder usar o ano todinho. Legal, né, produção? Muito legal. E, ó, falei que eu achei que ia só dar tecido. Então, vamos lá. Começar daqui pra lá. E aí, se precisar, nós ajeita as pregas aí. É desse jeito que você vai fazer aí, viu, gente? Ah, sobrou muito uma área aqui, ó. Vocês vão ver, nós vamos ajeitar. Você vai tirando, ó, as outras. E vai fazendo elas mais largas. Puxar bem rente com a bainha, com o pano ali, né? Ó, e essa aqui eu vou fazer ela mais larguinha, ó. Aí já fechou, ó. Tá vendo? Vamos lá na máquina, produção. Deixa eu já levar aqui o restante. O que eu vou usar de imediato. Vamos lá. Tem que ligar, né? Se não, não trabalha, não. Eita, que já caiu, já. Ó, gente. Aí eu vou vim com a costura, ó, na beiradinha, tá? Não é largura pezinho da máquina essa daqui. É só mesmo pra prender... Esse barradinho... No pano de prato, tá? Eu já ensinei aqui vocês a fazer pregas também com o garfo. Só que vai um caminhão de tecido, viu, gente? Sou bem sincera com vocês em questão de gasto com as coisas. Fica lindo? Fica divino. Só que vai tecido pra danar. Eu não sei o que a pessoa faz pra ela, né? Isso. E se for fazer pra vender, tem que puxar o preço aí, né? Tem que ser o preço justo com o que você gastou. Dependendo da pessoa, não quer nem... Mas quer baratear, né? Mas quem gosta do produto, compra, viu, gente? Isso aí eu falo por experiência de quando eu vendia. Quem gosta, compra. Daí aqui, ó. Eu vou continuar aqui nessa posição. Não vou nem mexer. Eu vou tirar essas dicas ali. Deixa eu ver como é que tá aqui o tamanho do bordado inglês, ó. Que eu tenho que deixar um pouquinho ali pra fazer a bainha. Ah, ok. Vou fazer bainha aqui dos dois lados. Deixa eu identificar aqui o direito. Ó. Fazer bainha dos dois, ladito. Por que que eu tô fazendo bainha? Porque ele vai ficar pro lado de fora do pano, tá? E quando o bordado inglês fica pra barra do pano, tem que ter bainha, tá? Ó, vou medir aqui, ó. Vai dar certinho. Vai ficar um cadinho. Vou virar mais um aqui, ó. Mais uma vez. Daí vai dar certinho. Aí, na hora de você fazer, gente, aí você vê aí, tá? Vai medindo aí com o pano, né? Pra ficar certinho. Agora tá ok, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Na beiradinha também, ó. Só mesmo pra fixar, ó. Aí, ó. Agora deu certinho. Se você quiser o bordado inglês preguiadinho aqui também, dá, tá, gente? Eu acho que fica muita coisa, mas dá também. Gasta mais também. Ó, pinquei aqui o meio, ó. Deixa eu ver certinho aqui, né? Pra não colocar. Meio com o meio, né? Agora eu vou vir na largura do pezinho da máquina, tá, ó. Vou dobrar aqui, ó. Rente com a bainha. Do pano, ó. Começa com retrocesso. A posição aqui, ó. Direito com direito, barrado, tá? Barrado de cima. Direito com direito, barrado de baixo, tá? Isso é importante. Aí eu tô vindo um pouquinho mais do que o... A largura do pezinho da máquina aqui, tá, gente? Vocês estão percebendo aí, né? É pra garantir que vai pegar a costura dos de baixo, tá? Aqui, ó. Chegou aqui, eu vou vir vincar, ó. Rente com a bainha do pano, tá? Finaliza com retrocesso. Como tem várias camadas aqui, gente, eu vou rebater a costura, ó. Você segura aqui os barradinhos, ó. E puxa o pano assim, ó. Tá? Aí fica os barrados tudo pra baixo e o pano pra cima. Aí a gente vai vir aqui, ó. E vamos rebater aqui uma costura, tá? Que é pra ficar um acabamento bem feito, ó. Aí você vai virando certinho, ó. Ó, vai puxando o barrado lá embaixo. Vai ficar bem esticadinho embaixo. E finaliza aqui, ó. Bota lá, põe as meninas um pouquinho ali no ferro, produção. Nós vamos passar. Dá uma passadinha aqui. Antes da gente colocar a outra parte. Nós vamos virar aqui, ó. E que lindo isso! As cores, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Lindo, lindo. Aqui, ó. Vem de cabalinha, né? No pano. Olha que esse bordadinho aqui, em inglês, preguiado. Ele preguiadinho também vai ter seu valor aqui, né, produção? Vai. Ah, tira uma foto aí, produção. Olha que coisa linda. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Pronto. Ai, ficou lindo, gente. Eu amei. Vem cá pra... Ficar mais. Ontem eu falei que eu tinha gostado mais da terça, né? Ah, hoje eu já tô gostando mais da quarta. É desse jeito. Um dia eu vou gostando mais que do outro. Ó, vem com a costura na beiradinha. Aí, já vou virar aqui, ó. Como eu rebati a costura aqui, então não precisa eu rebater uma costura aqui em cima agora, tá, gente? Eu vou vir fixando aqui o barrado, ó. Ah, essas galinhas tão charme, gente. Que que é isso, gente? Que combinação. Ai, linda. Que ousadia dessa marinete, viu? Nessa semaninha. Ai, que linda. Essas galinhas aqui, esse floral azul. Show, viu? Agora aqui, ó. Ai, eu gosto de começar desse lado aqui, ó. Assim. É 56 por 5,5. E vinca no meio, tá? Dobra aqui um centímetro, ó. E dobra novamente pra ficar já com acabamento. Aí, eu posiciono aqui, ó. Rente com o barrado, tá? Deixa eu dobrar mais certinho aqui. Aqui, ó. Bem rente com o barrado. Aí, vem aqui, ó. Largura do pezinho da máquina. A gente começa com o retrocesso. Aí, a gente vê que a costura é reta, ó. Ai, que luxo! Ah, e você não gostaria de ganhar um presentão desse aí antes do Natal, gente? Deixa aí pra mim nos comentários. Você vai ter a oportunidade de concorrer lá no Instagram. Vai seguindo o Artes da Mari lá, que é a Marinete do Centro Santos também, né? E sua casa, utilidades e decorações. Gente, o sorteio vai ser assim. A Cristina vai entrar ao vivo lá na página deles. No Instagram. Vai me convidar. E eu vou entrar ao vivo junto com ela. E a gente vai fazer o sorteio de quem estiver presente na live ao vivo, tá? Quem não estiver presente, não dá pra participar. Ó, e aqui eu vou virar. Ai, que lindo isso, gente! Eu tô apaixonada! Ó, essa pontinha aqui, ó. Eu gosto de virar ela pra cima, assim, ó. Pra hora que eu virar aqui, ó. Ela não ficar aparecendo. Vem com retrocesso aqui desde a lateral. Baixa a agulha e nós vira aqui, ó. E aqui só vai virando, ó. Vai virando e chamando na costura aí na beiradinha, ó. Que coisa mais linda que ficou esse pano, viu? Ó, finaliza na lateral com o retrocesso. O laço, produção. Tem um laço perdido por aí. Vamos definir já onde nós vamos pôr ele. Tamanho do laço. Ai, que coisa mais linda! Ai, a Mari pira, a Mari ama! E agora, produção no meio? Esse eu acho que vai ter que ser no meio, né? É no meio. Vamos achar o meio aqui, então. Acho que é no meio dessas duas galinhas aí. Vamos achar o meio aqui certinho. Aqui, ó. Vou até pôr um alfinete. Ai, que lindo! Que eu amei! Amei, amei! Aqui, ó. Depois eu costuro o meio. Vou fixar ele aqui primeiro. Ai, vocês sabem que tem que costurar o meio, né, gente? Isso aí já é... Todo mundo que me acompanha já sabe. Às vezes eu pato só essa costura pra fixar ele pra gente finalizar o projeto. Olha que barrado mais lindo, gente do céu! Esse aqui nem é um modelo novo, assim, diferente. Porque já tem no canal esse modelo aqui. Mas eu achei que ia ficar bonito com essa estampa aqui. Esse modelo. Porque tem isso também, viu, gente? A gente pega um tecido que não fica bonito com tal modelo. Mas com outro modelo fica. Tem isso também. E eu, na hora que eu vi essa estampa, eu falei, não, vai ficar modelo na prega. Vai ficar bonito preguiado. E olha aí que coisa linda, né? E nada de ter dó de usar quem ganhar, não, hein, gente? É pra pôr na cozinha e usar bonito, hein? Olha que coisa linda que ficou essas galinhas. Ai, é top! Dá aí o restante pra mim, produção. Senão a Mari fica aqui gavando o toco e a gente não finaliza. Deixa eu ver o meio aqui. E desse aqui eu tô tirando, né, um pouquinho porque tá muito grande. Aqui, ó, tá vendo? Não é muito aqui pra virar a roupa. A Mari tá tirando um cadinho. Aí aqui é avesso do pano com o direito do barrado, tá? Já medi o meio aqui, ó. Posiciono meio com meio. Deixa eu observar aqui pra mim não fazer caca, ó. Eu já ia fazer caca de novo. E ia ficar de ponta cabeça. Deixa eu olhar certinho aqui. Tô falando porque no último aí eu fiz ao contrário, né? Aí, agora tá certo. Nós vamos virar, né? Aqui, ó, a gente dobra a gente com a bainha, né? Aí, a gente vem com a costura reta. Na outra semaninha, eu fiz diferente. Vocês lembram que eu coloquei viésinha aqui em cima pra dar acabamento? E virei a parte de baixo aqui? Uma coisinha que você coloca diferente e já fica o modelo diferente. Aqui eu puxei. Chegou a reventar a linha. Ó, e eu vou pegar a junção dos dois, ó. E virar pro lado do barradinho. Pra ficar essa margenzinha aqui atrás, ó. Uma voma, né? Mariana essa margenzinha aí. Acho que fica charmoso. Não precisa rebater a costura aqui, tá, gente? Não é necessário, ó. Porque tá largo aqui a costura, né? E nós estamos virando aqui, ó. Não tem necessidade nenhuma de rebater a costura aqui em cima. A não ser que você queira, tá? Eu acho que assim, sem costura rebatida aqui em cima, fica mais bonito, ó. E pode lavar à vontade que isso aqui não desmancha, não. Ó. Aí eu venho com a costura aqui, ó. E o acabamento nós vamos dar aqui embaixo com o passa-fita e a fita. Igual a gente tá fazendo aí em todos os outros, tá? Começa aqui na lateral com o retrocesso, na beiradinha, né? A gente dobra aqui, ó. acerta bem acertadinho, hein? Tá bem com a costura. Já, já vocês vão ver como combinou com o de baixo, esse barradinho aqui de cima. Com o luxo, gente. Essa semaninha tá tão luxenta quanto as outras. não tem como, tá? Não é porque é pro sorteio que eu tô fazendo de qualquer jeito, não. Tô colocando ainda mais amor. que a pessoa que vai ganhar que seja uma pessoa merecedora, que fique muito feliz. Ó, que lindo. Passa-fita, produção. Gente, quando eu peguei na mão esses barradinhos de semaninha com essas cores, eu falei, meu Deus, como que eu vou combinar cor nisso? Eu pedi muito pra Deus inspiração, sabe? Porque esses tons de azul, assim, é muito difícil. E graças a Deus, a gente já fez um que ficou maravilhoso, né? nesse tom que era igual, né? Foram quatro semaninhas iguais que a gente ganhou. E duas foi lá pro projeto. E a duas eu tirei pra sortear pra vocês. E graças a Deus tem saído peças lindíssimas. Eu tenho conseguido colocar combinações, não digo perfeitas, mas muito bonitas. que casou muito bem, que tá ficando muito lindo. Dá um retrocesso. Sempre gosto de dar aqui na lateral, gente. Aí depois, ó, vem com a segunda costura aqui, ó, é rapidão, ó. Já finaliza aqui na lateral com retrocesso. Tirar bem essas linhas aqui. E mesmo eu tirando, gente, todas as linhas, igual as vezes que eu tiro tudo, depois ainda a chulinha ainda. Olha isso aqui. Uau! Que luxo, hein? Daí o ganchinho. 18 por 3,5, dobra até o meio, outro lado até o meio, junta os dois e vem com a costura na beiradinha, tá? Vou amachar o meio aqui. Lembrando que, é, pano assim, com babado, ele fica maior, vai ficar maior que os outros, tá? Porque o babado tá pra fora do pano, tá? Então, se você quiser, às vezes, um pano maior, fazer com babado, com preguiado, é uma opção aí pro pano ficar maior, tá? 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 Quero ver como é que tá a imagem aí pra vocês, como sempre, né? Ainda falta costurar aqui o meio do laço, tá, gente? Que eu costuro depois. É que eu tô doida pra ver como é que tá a imagem aí pra vocês. Ó. Ai, que lindo que ficou! Que luxo! Nossa senhora! Que coisa mais linda! Mari, eu ganhei essa semaninha e eu não quero a semaninha, eu não quero com os dias da semana. Você pode desmanchar o dia da semana lá em cima, tirar fora, e você vai ficar aí com sete panos de prato lindíssimo. Olha que coisa mais linda! e o que que você achou desse, produção? Bonitinho. Bonitinho! Ai, bonitinho é rosquinha de cachorro! Dá um tchau pras bebidas! Um tchau, tchau! Ó! Beijo! E eu te espero amanhã! Amanhã é quinta-feira, sua linda! Ai, eu tô ansiosa pra ver o dia amanhã. Grande beijo, tá? Eu te espero! Não esquece, não sai do vídeo sem deixar seu like, sem deixar seu comentário. Se quiser ser um colaborador aqui do canal, você também pode. E ó, beijo, beijo, e eu te espero amanhã, tá bom?